o salve galera beleza vídeo de hoje aqui vou mostrar para vocês é uma manutenção que eu vou tá fazendo esse fuscão aqui esse é bruto hat raiz top para caramba vocês vão tá acompanhando aí vou tá um pouco enrolamento dianteiro sem mestre óleo e mais uma geralzinha aqui ali beleza então vocês vão ver aí como é que eu vou tá fazendo a manutenção do bichão aí aí galera o fuscão hat é excelente depois eu vou ver a hora que eu terminar a pessoa faço um vídeo com ele tá apresentando beleza eu tô apresentando só pra vocês verem mesmo aí que tá massa fosca cara ali atrás minha combi e aqui o fuscão do rapaz que trouxe todo invernizado tá então tá bem montadinho tá nas rodinhas 15 ainda mas provavelmente pretende mudar vai tá bem legal beleza então vamos lá agora as 10 horas da manhã vamos começar os trampos aí que tem que trocar dois lá me dianteiro e sim do mestre e mãos tá aqui ali e aí rapaziada bom demais trocando aqui o rolamento do 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 fusca estamos aqui ó vai que é freia disco só tira a porca principal aqui e já sai tudo diz que é um multifuro já já fizeram então os furos para refrigerar melhor rolamento então a dica de hoje é o seguinte e esse aqui ó e não vai focar que essa câmera não é de foco mas esse aqui é um rolamento de gol beleza o gol passati é de boiagem para ti santana quanto tudo entendi tem de gol quadrado até acho que o gol g4 vai esse mesmo rolamento então essa é a dica de hoje tá bom quando você for trocar um rolamento dianteiro tá tanto freio tanto disco é tanto freio disco quanto tambor do fusca qualquer fusca aí nossa não me engano só os fusca de pivô tá bom se for um fusca de sistema pivô e você for trocar o rolamento dianteiro você foi do gol traseiro do gol entendeu se for então revisando se for trocar rolamento dianteiro do seu fusca sistema pivô sendo ele freia disco freia tambor você põe um rolamento traseiro do gol entendeu porque é o mesmo rolamento tá é a mesma coisa só vai mudar o nome aqui na caixa mas o rolamento a peça mesmo só que se você for pegar rolamento que está escrito na caixa que é para fusca brasilia e tal 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 é mais caro agora você for pegar o traseiro do gol é 30 real agora se eu pegar o dianteiro que na caixa que é de fusca mesmo para brasília variantes carro tudo aí você vai pagar o dobro ele vai ser 50 60 real só por causa que é para fusca que hoje em dia fusca é vintage né então tudo que é para fusca é mais caro então fica a dica aí tá bom essa é a dica de de ouro e dá certinho tá do outro lado aqui eu já toquei o outro lado já toquei aí vem a poupilha porque você não usa nem essa travinha tá mas o rolamento aí é 100% e aí aí rapaziada beleza vou mostrar para vocês aqui o fuscão rate finalizado tá aqui em primeira mão mostrar também um detalhe para vocês aí do carro beleza agora umas quatro horas da tarde quatro e meia já quase terminei aí é que eu fiz nesse carro aqui hoje eu troquei cilindro mestre sangrei os freios troquei cabo velocímetro instalei um pedal roller é troquei óleo instalei um alongador da prolongador da embreagem para o pedal ficar mais macio e regulei as faixas tal freio de mão e tá aí foi uma revisãozinha básica aí troquei o óleo já falei o motor também tudo então o carro ficou filé do boi eu falei para ele agora tem que alinhar esse carro que também desalinhado assim você vê uma roda tá reta outra tá estressada também desalinhadão só fazer isso que carro fica bom vou gravar um pouquinho andando para vocês vocês vê aí como é que tá o carro carro tá andando perfeitamente freio não bem tudo o freio dele não tinha era bem borrachudo só para você pisa no fara agora você pisa e vai para frente motorzão 1600 cabeçote duas entradas igreja eletrônica bobina do mi tá andando bem com essa configuração tá filé deixa assim mesmo então vamos lá e aí rapaziada na vila mesmo só de neve e aí e aí o cabinho que eu sempre tava funcionando Eu comprei um bicho de filete do irmão Ó, vem espreitamento Vamos lá, vem aqui Vamos lá, vem aqui Vamos lá, vamos lá Vou pausar É isso aí então, rapaziada Vou parar o vídeo por aqui Tá aprovado, por isso que é pro rapaz Muito bom Cuidezinho pra andar Freio bom, óleo trocado Marcando uma cidade Só alegria, é nóis Até o próximo vídeo